Você já pensou em viajar o Brasil inteiro num Renault Scenic? Esse é o projeto aspirante a Motorhome. A Elisa trouxe o carro pra gente e ele recebeu uma revisão completa pra ficar seguro pra viajar. Tinha muita gambiarra nesse carro, vazamento, parafuso espanado. Trocamos várias peças com o apoio da Automix, que forneceu as melhores peças possíveis pra o conserto desse carro. O carro ficou pronto, ele voltou pra Veneto. E agora é hora de cuidar da pintura, porque ele vai viajar o Brasil. Ele precisa viajar brilhando. O teto tava queimado, eu queria conferir se era possível trazer brilho de volta. Fiz um lixamento com uma lixa 5 mil, muito cuidadosamente, e eu percebi que tirou um pouquinho daquele queimado. Depois eu fiz o polimento e dá uma olhada no resultado. Já aproveita e segue a gente aí pra acompanhar o projeto aspirante a Motorhome. Olha só o brilho voltando. Tá maluco? Ela vai poder viajar o Brasil inteiro com o carro brilhando. E você, teria coragem de viajar o Brasil com um Scenic Motorhome? Deixe pra mim nos comentários pra onde você iria com esse carro, hein? E aí